Deixe seu carro nas mãos de quem entende. Soberano Centro Automotivo. Com a qualidade que você merece. Rua Vasco da Gama, 447, Cascavel, Paraná. Estamos de volta com o nosso Autos e Vendas. Pra você que nos dá o prazer da sua audiência, muitíssimo obrigado. Continue com a gente, tem muito mais condições especiais. Boa tarde aí, Wilson. Boa tarde, meus amigos dos Autos e Vendas. Estamos mais uma vez aqui na Dosa Duplo Veículos. E lembrando que esse final de semana nós estamos em feirão. Eu vou trabalhar o sábado o dia inteiro pra te atender e domingo também. Pode vir, vem da região que você vai sair de carro aqui. Lembrando, você sabe que a gente pega de tudo na troca, tá? Só lembrando, vocês viram semana passada, né? Aqui não é brincadeira não. Então vamos pra nossa primeira proposta aqui, Douglas. Ó, vamos começar com as naves. Vamos começar no começo de ano já bombando. Ó, Astrão 2010, 140 cavalos. O ar de tal, o banco de couro. Aqui na loja tá por R$ 27,900. Lembrando que no feirão vai ganhar tanque cheio. Porque o negócio das coisas é top. Ó, vamos fazer aqui 27 pila e mais o tanque cheio. Ó aí, ó. Só na Dosa Duplo, hein? R$ 27 pila e o tanque cheio. Vamos pra próxima. Paraty, Trackfield, pneusada nova. Não tem leilão, não tem sinistro. Que nós gostamos das coisas filé. É, banco de couro completa. Dá pra passar frio aqui dentro. Se for no Jenny faz 21 pila, hein? Lembrando, meu irmão vai dar o tanque cheio. Eu não, né? Então vem, ó. Tanque cheio, ó. Vectrão Elite. Esse tem sacada, ó. Apartamento com sacada, banco de couro, mídia, filé. Brinco, brincam. Deixa eu ver quanto que o meu irmão vai fazer aqui. Esse aqui é pra pessoa exigente, hein? E outra, diferenciado de carrinho azul, cara. Faz 27 pila. Completinho, pneusada semi nova. Carro revisado. Agora, quem quer um carrinho pro dia a dia aqui, ó. Golzinho, motorzinho AP. 98 ele é. 1.6, faz 9 pila. Calçadinho de pneu, calçadinho de pneu. Esse não precisa usar boné não, tá? Tá arrepiado. Ó, Megane. Completinha. Banco de couro revisada. Revisado. 2009. Quatro pneus zero. Faz 25 pila. Ó, não esquece não. Pode vir que nós vamos atender hoje, amanhã, que é domingo. E tamo te aguardando, hein? E tem muito mais, ó. Esse aqui é o famoso 100%. Cliozinho 2013. Esse aqui é o xodal da pesada, hein? Dá parcelinha. Geralmente dá 500 pila por mês. Se der mais... 299 aqui pra não dar briga. Aí, ó. Ficou top. Então vem o resto. Até a entrada da dose dupla parcelada pra vocês. E lembrando, nós temos serviço de mecânica aqui também, ó. Ó. Precisou fazer revisão? Vem pra dose dupla. Beleza? E vem, que nós estamos te esperando. Deixa eu dar um recadinho importante aqui, ó. Segue o líder, hein? Colorado aqui. Quem compara, faz. O consórcio é muito mais barato e vale a pena você se programar. Confira comigo essa simulação. Um crédito de 20 mil no consórcio Araucária vai dar uma parcela de 393 reais. Já no financiamento, os mesmos 20 mil vai dar uma parcela de 628. Isso mesmo. É uma diferença de 235 reais por parcela. O seu veículo ou moto usada poderá valer como lance. E com o lance, você pode diminuir o valor das parcelas. Confira comigo com os planos. Crédito de 25 mil, parcela de 351. 40 mil, 561. Com grupos exclusivos em andamento. Com possibilidade de entregar até 10 veículos por assembleia. Temos grupos especiais com upgrade também. Você poderá aumentar seu crédito após contemplação. Chama a gente agora no WhatsApp no 9972-3798. Que a gente faz uma simulação sem compromisso para você. Olá pessoal do Autos e Revenas, tudo bem? Eu sou o Murilo da Fenix Multimarkes e preparei algumas ofertas para vocês. Confira. Começando com um ótimo custo-benefício, carro confortável. Focus ano 2005 com direção hidráulica, vidro elétrico e trava elétrica. Por apenas 15 mil e 900 reais. Um carro completo com um bom bagageiro, Logan 1.0 ano 2010. Por apenas 19 mil e 900 reais. Para você que busca mobilidade, um carro super econômico, Clio 1.0 ano 2008. Com vidro elétrico, por apenas 14 mil e 900 reais. Lembrando que a Fenix Multimarkes tem algumas opções de moto com uma condição especial para você. No boleto, com uma pequena entrada em até 20 vezes. Procurando um carro para a cidade, super econômico, Ford Caron 2007, 1.0. Carro único dono, por apenas 11 mil e 900 reais. Palio 1.0 Fire, completo, por apenas 19 mil e 900 reais. Classique 1.0 ano 2011, com direção hidráulica e vidro elétrico. Carro único dono com 80 mil km, por apenas 18 mil e 900 reais. Procurando um carro com um ar-condicionado com um preço baixo, Fiesta no 2002 1.0, por apenas 10 mil e 900 reais. Siena 1.0 ano 2007, carro completo, de 17 mil e 900 por apenas 15 mil e 900 reais. Um carro espaçoso, ótimo para viagens, é a X-Port 1.6 ano 2005, carro a gasolina, saindo por apenas 21 mil e 900 reais. Minivan Senik, carro com motor 1.6 ano 2008, por apenas 15 mil e 900 reais. Lembrando que a Fenix Multimarkes tem uma condição especial para você. Com uma pequena entrada, o restante até 20 vezes no boleto. Consulte todos os modelos disponíveis em nosso estoque, ou entre em contato agora mesmo no meu telefone. 999-35-89-34. Estarei aguardando sua ligação. Olá, meus amigos de Cascavel e região. Tudo bem? Você que busca carros de qualidade, boa procedência, aprovados na perícia e com garantia, a Ponto 1 Veículos é o lugar certo. Aqui na Ponto 1 Veículos você encontra um estoque repleto de caminhonete a diesel 4x4. O carro mais vendido do mundo a Ponto 1 tem também. Corolla Chey 2.0 completo com câmbio automático, bancos em couro, por apenas 79 mil e 800 reais. Você que busca aquele utilitário aqui na Ponto 1, nós temos duas super ofertas, 19.800 e 19.800. Venha conferir. Lindo Voyage Comfortline completo, motor 1.6 ano 2013. Um carro excelente, econômico e ótimo para aplicativo. De 38.800 por apenas 35 mil e 800 reais. Pagamos até a tabela FIP no seu usado. E continuamos com a linha Toyota Ilson. Lindo Etios 1.5 completo, ano 2014. Impecável. Com apenas 54 mil km certificado na perícia. Aqui na Ponto 1 você adquire ele de 42.800 por apenas 38 mil e 800 reais. Até a tabela FIP no seu usado. Vem pra cá. A Ponto 1 traz pra você esse lindo Honda Fit completo, ano 2014. De 45 mil e 800 por apenas 42 mil e 800 reais. Onix completo, impecável, ano 2021. Com apenas 51 km rodados. De 58 mil e 800 por apenas 53 mil e 800 reais. E mais uma excelente opção aqui na Ponto 1. New Fiesta 2014 completo, câmbio manual, motor 1.5. Você pode adquirir por apenas 38 mil e 800 reais. Ranger XLT 3.2, cabine dupla, 4x4 diesel, câmbio manual. Você pode adquirir por apenas 89 mil e 800 reais. Em 2021, escolha a Ponto 1. E chegou a hora de falar da Vicele Veículos. Especializada em caminhonetes, subs, carros pra passeio. Com aquele atendimento especial, né? Com profissionais aqui especializados pra melhor te atender. Com facilidade na aprovação do seu crédito. Pra realizar o sonho do seu carro novo. Aqui na Vicele Veículos, você já sabe que tem a certeza do melhor negócio, né? E quando você tá procurando o seu carro, você quer variedade. Encontrar tudo em um só lugar. Caminhonetes, subs, utilitários. Com certeza, o carro dos seus sonhos está aqui na Vicele Veículos. Então, venha fazer uma visita. Tem profissionais super preparados pra te receber. E uma variedade enorme aqui pra realizar o sonho do seu carro novo. Vicele Veículos, há 22 anos. A certeza do melhor negócio. Estamos aqui na Avenida Brasil, 2745. Vicele Veículos. Fala, galera do Autos e Revendas. Vilaca chegando aqui na Rota 45. Na hora de escolher o seu carro, escolha na melhor. Rota 45 Veículos. Iniciando as ofertas com esta linda L200 Triton 3.2 a diesel de ano 2012, no valor de R$ 79.900. Amarok Cabine Simples, 4x2 a diesel de ano 2014, no valor de R$ 68.900. A SX 2.0 Câmbio Automático, Bancos em Couro, de ano 2013, no valor de R$ 58.900. Honda Civic LXL 1.8 Câmbio Automático, Bancos em Couro, Multimídia, de ano 2012, no valor de R$ 52.900. Mais uma exclusividade da Rota 45, Mini Cooper Countryman S, de ano 2014, 1.6 Automático, Bancos em Couro, Teto Solar Panorâmico, no valor de R$ 89.900. Você acabou de conferir alguma de nossas ofertas aqui da Rota 45. Qualidade e procedência é aqui com nós. Venha pra cá. Olá amigos do Autos e Revendas, você é cliente da Moratelli, sabe que aqui na loja você encontra qualidade e procedência, lembrando que os carros da Moratelli são periciados com garantia que você só encontra aqui. Site da loja e fone de plantão, segue aí no vídeo. Fusion Titanium Plus 2016 AWD, o top de linha com teto solar por apenas R$ 88.900 aqui na Moratelli. Jeep Compass Longitude 2018 2.0 Flex, único dono, carro impecável, câmbio automático por apenas R$ 102.900. Esse é o único do Paraná à venda mesmo, amigo. Ford K Plus 2019 com multimídia, vidro nas quatro portas, retrovisor elétrico e sensor de sancionamento por apenas R$ 48.900. Up TSI 2016, único dono, carro com revisões no manual, completo, mais rodas de liga leve por apenas R$ 43.900. Aqui na Moratelli você encontra esse lindo Jetta Comfort Line 1313, com teto solar, multimídia, câmera de recarro sem retoque de pintura com rodas 20, mais câmbio automático por apenas R$ 58.900. Fluence Dynamic 2015, completo, mais câmbio automático por apenas R$ 46.900. Gol 2014 1.0 Flex, opção de financiamento 100% por apenas R$ 26.900. Optima 2015, carro impecável, único dono, com revisões no manual, mais câmbio automático e multimídia por apenas R$ 72.900. Cadê o meu amigo que torce para o Inter? Olha essa opção aqui na Moratelli. Sandero 2017, com 29.000 km, completo, mais airbag, ABS, multimídia e sensor de sancionamento, R$ 1.6 por apenas R$ 42.900. Vocês acabaram de conferir comigo algumas opções da Moratelli Veículos, lembrando que o site da loja Fone de Plantão segue aí no vídeo. Olá amigo do Autos em Revenda, eu Edivaldo Coitinho do Consórcio Traucária, venho lhe convidar para fazer um planejamento financeiro para aquisição do seu automóvel. Você pensa em adquirir, trocar, fazer um upgrade no seu usado? Venha para o Consórcio Traucária, analise os nossos planos e seja feliz conosco. Inicie já o seu planejamento, tire o seu sonho do papel, parcelas atrativas que cabem no seu bolso. O começo só depende de você. Venha para o Consórcio Traucária e realize o seu sonho conosco. Telefone no rodapé do vídeo. Venha para cá. Chegamos ao final de mais um programa Autos e Revendas. Espero que você tenha encontrado o seu veículo preferido. E olha só, você pode nos seguir nas redes sociais a partir de agora e conferir todas as nossas novidades. Autos e Revendas no Facebook, Instagram e também no YouTube. Isso mesmo, estamos esperando por vocês. Quer fazer ótimos negócios? Fique ligado aqui na RIC Record TV. Sábado que vem, meio dia e meia, tem mais Autos e Revendas. Fique com Deus. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.